Bom, ministro, aqui em Minas Gerais a greve dos professores já ultrapassa o 100 dias sem solução do impasse relativo ao pagamento do piso salarial estabelecido por lei. A própria Secretaria de Educação já admitiu atrasos no calendário que devem impactar até o ano que vem. O Ministério da Educação estuda algum tipo de intervenção, ministro? O governo diz que o MEC apoia a política remuneratória adotada pelo Estado. Já o sindicato afirma que o senhor teria se comprometido a intermediar as negociações. Olha, na verdade, o Ministério da Educação só se manifesta nesses casos quando provocado. Porque, veja bem, nós temos os nossos servidores federais. Da mesma maneira que um governador não é chamado a intermediar a relação do Ministério com seus servidores, não cabe ao Ministério, sem ser convocado, sem ser chamado, sem ser provocado, se miscuir num assunto local, num assunto do Estado. Muito menos para atrapalhar. Então, como eu fui procurado pelo governador Anastasia, com quem eu tenho excelente relação, inclusive com a sua secretária de Educação, que foi reitora da UFMG, da Federal de Minas Gerais, e presidiu a Andifes, que congrega o colegiado de reitores. Então, são pessoas com as quais a Ana Lúcia Gazola, uma pessoa com a qual eu tenho uma parceria histórica, e um respeito muito grande. Uma pessoa de bem, uma educadora de muitas décadas de dedicação à educação. Por outro lado, há uma demanda no país inteiro, de que depois que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei do piso, que ela seja observada. E é natural também que, nesse primeiro momento, haja conflito de interpretação sobre a lei federal, porque ela é muito nova, e ela foi declarada constitucional esse ano. Agora, o apelo que se faz é pela negociação. Não há saída sem negociação. Então, as partes têm que sentar à mesa, porque é uma situação difícil, sobretudo tensionada pelos dias de greve. Uma greve muito longa, que traz, evidentemente, transtorno para os professores e para os estudantes. Isso não há dúvida. Então, o que o MEC está fazendo, na medida do possível, porque o nosso grau de intervenção é muito baixo nesses casos, é conversar, tanto com o sindicato quanto com o governo. Temos mantido conversas constantes para verificar se ajudamos a encontrar uma saída para o impasse.